Pode manteiga com sal na massa do bolo? Pode, você pode usar manteiga com sal na massa do bolo e aí se você tiver usando essa manteiga com sal na massa do bolo, é só você tirar aquela pitada de manteiga é só você tirar a pitada de sal que vai no bolo, tá? Você tira a pitada de sal que vai no bolo e aí você pode usar a manteiga com sal no bolo sem problema nenhum. Legenda Adriana Zanotto